Muita gente vai mandar saudade Alô, já lutei, fiz loucuras, me enganei Mas por favor, esqueça as mágoas do coração Vem pra mim Quem lembra, canta comigo! Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor que eu vivi com você Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor que eu vivi com você Sinto o teu cheiro em minha pele Não consigo mais fugir Das lembranças do passado Quando eu te fiz tão feliz Esquece as mágoas do coração Vem pra mim Vem pra mim, vem! Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor que eu vivi com você Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor que eu vivi com você Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor que eu vivi com você Se eu te perdi, me ensina a esquecer Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor que eu vivi com você Se eu te perdi, me ensina a esquecer Das noites de amor que eu vivi com você E aí E aí E aí E aí Muito obrigada, Tua Il! E aí E aí Quem gostou? Quem lembrou? Muito obrigada, viu, gente? Valeu, Angela! Valeu, Angela!